O brilho da nossa estrela Há pessoas que entram na nossa vida Rumo à nossa estrela É muito importante que observemos as mudanças que ocorrem Depois dessas entradas Quanto mais estreito é o nosso laço com elas Mais evidentes ficam as mudanças O casamento é, entre outras coisas, um exemplo bem claro disso Homens e mulheres que quando ainda solteiros Têm um brilho e uma aparência muito marcantes De repente, após o casamento Apagam-se e perdem aquele toque carismático e sedutor Ficam desleixados Opacos Olhos voltados para o chão Como se não quisessem ver um futuro nem um pouco permissor Mas também pode ocorrer exatamente o oposto Há pessoas que ganham mais vida Mais realce Sucesso E muitas conquistas depois do casamento É uma questão de quem veio para realçar Ou fazer baixar O brilho da estrela do outro Isso não é proposital Mas acontece com frequência Quanto mais deixamos que as outras pessoas nos apaguem Mais ficamos nas suas mãos Felizes aqueles que se deixam cair em boas mãos Esse deixar demonstra que somos responsáveis pela nossa luz Se nós não permitirmos Ninguém poderá apagá-la Assim como também ninguém poderá acendê-la E tudo depende de quem somos nós para nós mesmos E do quanto nos valorizamos Aquele casamento foi só um exemplo Já que a mesma coisa pode ocorrer em outras variadas formas de relacionamento Amigos Filhos Irmãos Pais Parentes Vizinhos Colegas Cheves Se a sua luz não está brilhando Procure lembrar-se de quando ela Ela se começou a apagar Quem entrou na sua vida nesse tempo A quem você deu licença Para obscurecer O seu espaço interior Outrora luminoso Isso também vale para o seu lado exterior Como está a sua aparência física E a sua saúde Lembre-se dos que já entraram Dos que já saíram E principalmente Do que você fará Com futuras entradas Não permita que alguém possa estragar uma vida que é só sua Cuide bem da sua estrela Proteja a sua luz Tchau Us A A